É muito longe do Itagas, longe da porra, a gente já tá chegando, eu tô com a esquina ali já. Como se o João Pessoa fosse perto? É, é. João Pessoa acaba perto de um retorno, vai bater lá na BR pra voltar. Comenta. Comentei já. Não. Acabei de comentar. Não. Eu não concordo com essas roupinhas. Eu concordo. Você concorda, eu não concordo. Você é discórdia em pessoa. Carlos. Eu acho que João Pessoa é muito pequeno. É. Você concorda com ele? Eu acho que eu vou fazer a discórdia aqui. Cala a boca Rodrigo. Rodras é a discórdia. É você, sério. Claro. Você não trabalha e faz isso. Só porque não trabalha sem. Merchene, Gambaldo, Sérgio. Sempre estavam falando, outro foi você que derrubou a Brás Neto. É verdade. Você não pegou essa história? Vai, vai, vai. Landa pacotou o Google um bocado de vez hoje. Hoje não. Viu, viu, viu. Viu, viu, viu. Nenhuma. Eu peguei um ar tão grande. Meu moldem fica caindo. Eu comentei. Eu comentei. Eu comentei. Eu ainda comentei. Eu ainda comentei. Pacotaram Mariana. Você me pacotou. Não, eu falei de Mariana. 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 Eu não. Foi outro cara que pacotou Mariana. Não, pode ter sido ela. Deve ter sido um amigo dela. Por que não? Eu boto em pé e não dura 5 minutos o servidor. Pacotam, é? É verdade. Quem faz isso, Dom? Como é o esquema aí, Seven? Não, mas se eu criei o seu 2x, eu tô empilada. Vamos jogar uma neveta e pinga. Ele caiu. Caraca. Como é que faz isso, Dom? Ai, Seven pegando uma ruma de computador com a internet e tudo só. Internet poderosa. Eu quero fazer isso, doido. Pra cortar o mundo de cima. Seven nuke usou aquele nuke do ninja inscrito, né, Seven? Não, né? Não, né? Seven tem um inscrito de PHP pra fazer isso. Homem, eu baixei um dia desse o Avalanche. Não pega no XP. Não pega não? Não. Não pega não? Pega não? Pega, pô. Tá gravando o que aí? Olha o YouTube, é? É. É abertalhado. Tem todos os inscritos, né? Tem todos os inscritos. Alguns. Tem uns 35. Tem os atualidades de 2005 pra cá. Trinta e quatro inscritos, né, Mariana? É, por aí. Sem razão com o Paz. Muito.